E aí, pegou, só que assim, mano, o Corinthians dá uma parada engraçada, eu vou contar uns bagulho que ninguém sabe. Quando o Corinthians contratou a gente, a gente estava numa GH, e essa GH ficou em Santo André, Santo André era a GH. Aí, beleza, a gente foi pra essa GH, só que, mano, nós chegou nessa GH, nós começou a estranhar umas paradas, tá ligado? Tipo o quê? Por que nós começou a estranhar? Nós chegou na GH, aí nós começou a olhar pro teto, assim, pros lugares, e tinha umas luzinhas meio coloridas, tá ligado? Aí, eu falei, vixe, tá ligado? Os colchonetes no chão. É, não. Os quadros que você olhava, dava pra ver uma luz vermelha dentro do quadro. Calma lá, irmão, calma lá. Aí, nós começou a reclamar. Tinha recepção. Aí, os caras tirou as luzinhas, pá, ficou tega, né? Aí, nós chegou nos quartos, aí os quartos tinham uns espelhos na parede, umas paradas meio estranhas, tá ligado? Aí, eu falei, vixe. Aí, mano, foi a primeira GH que a gente morou, não sei o que que acontecia lá antes da gente morar, tá ligado? Também não. Mas nem quero saber. E aí, depois dessa GH aí, a gente teve umas feras que a gente foi, todo mundo assaltado, tá ligado? Tiramos feras, não ficou ninguém na casa, sabia que a gente morava lá, levaram tudo, troféu do Mundial, a porra toda, pá, não sei o que. Vocês não têm os baratos? Não, eu tenho, eu tenho. Porque eu corri atrás, não sei os moleque, tá ligado? Então, eu corri atrás, mandei... Aí, você só pegou, só, tipo, conquistou o seu de volta. Ah, é porque era a medalha de MVP, não tem como eu dar a medalha de MVP para o brother do meu time, tá ligado? Uma parada assim. E aí, depois disso, a gente se mudou. O Coringão pegou outra GH em Alphaville, mas eu não tenho o que reclamar, não, mano. O Coringão sempre me deu o maior suporte do mundo. Tipo, eles fizeram uma parada diferente, por quê? O mundo da internet sempre está conectado à internet. Eles não, eles expandiram, tá ligado? A gente foi contratado, eles levaram a gente no CT, coletiva de imprensa, pá, bagulho de... Usar o uniforme era muito louco, né? Tipo, usar o uniforme, agasar, se não ficava meio pá. E nós chegou lá e eu... Caralho, voltei medo do lado dos caras. Mas nós chegou lá, os caras eram nossos fãs também. Pô, nós joga, quando nós não está treinando, nós é fã de vocês também, pá, não sei o quê, tá ligado? Então, o bagulho foi muito da hora. E pra você ver, né, como que o mundo dá votas e, às vezes, algumas portas se fecham pra outras melhores se abrirem, né? Então, eu tentei ser jogador, joguei só em clubezinho pequeno. O clube que eu sou apaixonado hoje em dia, já vesti a camiseta, já ganhei tudo, tá ligado? Caralho, é mesmo, dá hora. Isso é muito melhor, isso é muito melhor. Tipo, você se adaptou pra uma coisa ainda melhor que te satisfazia ainda mais. Você ficou quanto tempo no Corinthians? Fiquei, pô, fiquei uns dois anos e meio. Bastante, irmão? Fiquei bastante, fiquei bastante. Um ano foi ótimo, foi 2019, 2020 foi uma merda, 2021 criou o fluxo. Como que é a rotina? Como que é a rotina? Enquanto você tá danizado, né? Não, porque você foi muito reto. Foi uma merda, bom, sai fora. E sai fora. Mas antes de chegar no fluxo, ali no Corinthians, como que é, como que, pra você ali começando, como que era a rotina, cara? Tipo, acorda nove horas, você vai ter que treinar a mira, hein? Dez horas, o pulo, como que é um profissional de free fire, cara? Mano, é embaçado. Então assim, a gente tem o nosso manager, tem o nosso analista, tá ligado? O manager é o nosso coach ali que vai cuidando e tudo mais dos treinamentos. O analista é o cara que, pô, depois da gente jogar todas aquelas partidas, o cara senta com a gente e fala, ó, agora vocês não vão jogar nada. Vocês vão assistir toda a merda que vocês estão fazendo durante as partidas, tá ligado? Nossa! Nós tínhamos que sentar e ficar assistindo tudo que a gente tava fazendo, tá ligado? Nossa, é muito sério. Então, é um bagulho bizarro. E aí é uma parada que, tipo, realmente faz diferença. Você chega num certo momento, num local que você sabe que tu fez merda, opa, lembrei daquilo lá. Então faz diferente, tá ligado? Uma parada que eu aprendi, eu não lembro com quem, porque já vieram muitas pessoas, streamers, jogadores de Free Fire e tal, porque eu pensava que o quê? Você entrou no jogo, montou o squad, montou o seu squad ali, pum, irmão, vai embora todo mundo junto e é isso aí. Cada um fica com a arma que achou. O quê? Se por si ou o quê? Tipo assim, vai todo mundo junto, mas eu descobri que não, tem toda uma parada, cada um faz uma parada. Tem um que vai na frente, o outro... Como é que é? Me explica isso aí. É a formação, a formação, tá ligado? Então, hoje em dia, qual que é a formação? Como é um squad, são quatro pessoas, tem o primeiro rush, que é o cara que é o... É o louco. Ele tem que ser o maluco do time, tá ligado? Mas tem que ser bom pra caralho, né? Tem que ser muito bom, porque se ele caiu ali, já fodeu também. Tem o segundo rush, que é o cara que vai acompanhando ele ali, aí a terceira pessoa já é o granadeiro, tá ligado? É um cara que fica mais afastado, então enquanto os dois tá rushando, o cara tá chovendo granada por cima nos adversários. E tem o suporte, que é o cara que joga de Alpe, tá ligado? Então você não vai ver esse cara nunca, você só começa a tomar tiro e fala, mano, cadê esse filho da puta, tá ligado? Você jogava do que? Eu era... Eu comecei como rush e virei granadeiro, tá ligado? Finalizei como granadeiro, né? Cara... Por que você se achou melhor nessa posição? Não, é porque, tipo, eu tinha muito voz ativa, tá ligado? Então eu nunca fui o capitão do time, mas o capitão, ele passava cal, mas ele não era um capitão, tipo, de... É só o que eu falei, acabou. Motivar o time, colocar o time pra cima. Como eu era a linha de frente, eu era o cara que puxava o time, vamos embora, não sei o que, tá ligado? Então era um bagulho, assim, bizarro. Então, sei lá, hoje em dia a gente tem alguns documentários no canal do Fluxo, enquanto eu jogava ainda, que, pô, nego, assiste e chora vendo o bagulho, que é... Motivação, é um bagulho muito louco, tá ligado? Que muito louco, eu fico imaginando, mano, a sua adrenalina ali, porque, tipo, querendo ou não, deve estar na adrenalina da porra, você jogando uma final, uma semifinal, uma parada que você pensa que vai perder... Mano, eu vou te falar um bagulho, em 2019, o Mundial, que a gente... O que que acontece? Foi aqui no Rio, e a gente ficou num ginásio, que acaba me fugindo o nome, mas é o ginásio onde acontecem as Olimpíadas, tá ligado? Onde aconteceu. E todo ano, esse ginásio, ele é meio que leiloado pra qual desenvolvedora de jogo querer pagar mais, transmitir o campeonato oficial ali. Então, por exemplo, o CS, que teve o Major agora, que o Gal Leis fez lá, o bagulho foi um absurdo e tal, então, em 2019, o Free Fire bateu de frente, vamos fazer e tal. Mano, era bagulho de, tipo assim, eu morrei na partida, olhar pro lado, parceiro jogando, cara com o celular, com a mão tremendo aqui, porque, mano, foi muita gente, tá ligado? Muita gente mesmo. Quantas pessoas você lembra? Tipo, lá na arena, eu não sei, era em torno de umas 20, 30 mil pessoas gritando. Só que em live, em live simultâneo, tinha mais de um milhão de pessoas assistindo simultaneamente. E você que tava jogando, sabia que tinha mais de um milhão? Nada! Cê é louco! Nem queria se preocupar com isso. Não, e não tinha nem como, mano, não tinha como não, porque a gente foi campeão, tá ligado? Mas era um bagulho bizarro, porque eram oito quedas, se eu não me engano, chegou na sexta queda, a gente não tinha ganhado uma partida. E tinha uns russos que tava, tipo, disparadamente assim, e os caras pegando água e tacando na torcida, tipo, tirando onda mesmo, tá ligado? E o que aconteceu nesse Mundial que virou? Não, e aí os caras gritando, uh, vai morrer, uh, e o bagulho tremendo. Nossa, que louco que deve ser, mano. Mas vocês viram, mas tipo, esse foi o primeiro campeonato que cê ganhou? Esse que cê tá falando? Foi o primeiro, aí foi o primeiro, fui campeão brasileiro, depois mundial, eleito o melhor do mundo. Aí em 2020, como eu falei, foi muito ruim. Tipo, ruim porque as pessoas criaram muitas expectativas em cima da gente, tá ligado? E a gente fez, sei lá, atuações médias, tá ligado? Tipo, não foi um bagulho muito ruim que a gente, sei lá, foi rebaixado, não. Mas se manteve ali no meio da tabela e tal, então é uma parada, chegava na final do campeonato, não era uma parada que a gente tava disputando. Então 2020 foi ruim pra gente, e aí em 2021 eu acabei saindo do Corinthians, e se eu falar que eu saí do Corinthians já com a intenção de criar o fluxo, eu tô mentindo pra vocês. Por que você saiu do Corinthians, primeiramente? Eu saí porque o Serol, ele era influenciador do Corinthians também, então a gente sempre tava junto. Aí o Serol, pô, vou sair. Então, tamo junto nessa, tá ligado? Então, se a gente decidir entrar junto, a gente vai sair junto. E na minha cabeça, eu realmente, se eu saísse, tipo, e não tivesse ganhado nada, eu ficaria mal, tá ligado? Porque eu sou apaixonado por esse time. Porra, eu tenho um camarote lá na Arena Corinthians, tô ligado que vocês estão lá direto, tá Nossa, já sei pra que pedir ingresso, mano. Então, tipo, é um bagulho, vambora. Então, tipo assim, eu realmente bato no peito e falo, eu vixei a camisa, fui campeão de tudo, representei, tá ligado? Mostrei o jeito maloqueiro, corintiano de ser, e é isso mesmo. E aí, quando a gente saiu, recebemos proposta de tudo que é time, time da gringa, que eu nunca imaginava, tá ligado? Receber proposta, tipo... Por que você não foi? Mano, porque era um bagulho muito novo, e aí a gente não sabia se ia dar certo. Mas não era algo que seduzia? É, seduzia, seduzia, porque, tipo, pô, sei lá, você imagina, sei lá, uma FaZe Clan, que os caras tem o Snoop Dogg como influenciador, tá ligado? Você fala, cara, que porra é essa? Entendeu? Eu iria. Mas aqui, mas aqui também é muito foda. Então, a gente recebeu diversas propostas, você vê que, pô, a molecada da Laude também, que é muito foda. A gente, na época, e, pô, oferecendo diversas paradas, e aí... Imagina no Bruzeira na Laude? Então, esquece. Fazendo L? Já foi. Já foi. Mas aí, como é que veio a ideia pro fluxo, então? Aí, o Ecerol parou, assim, então, mano, o que a gente vai fazer? Ó, vamos dar uma analisada no cenário brasileiro? Vamos viver a realidade? Aí existe Laude, Pengame, Team Liquid, não sei o quê. Caralho, tudo nome meio, tá ligado? Tipo, com todo respeito ao trabalho aí... Nome mais gringo. A gente sabe que as organizações fazem um trabalho aí excelente, mas é um nome mais gringo e tal, não tinha uma parada brasileira ali mesmo pra molecada se identificar. Aí, mano, martelamos, martelamos, vamos criar um time, vamos, beleza. E aí chegamos no nome fluxo, que pro Ecerol significa uma parada, pra mim significa outra. E o Ecerol, fluxo é aquela parada, pô, segue o fluxo, segue sempre adiante, pra frente, tá ligado? Não sei o quê, segue a multidão. E pra mim, fluxo é, ah, vamos pro fluxo, vamos comemorar, vamos pro baile, tá ligado? Mano, eu concordo com os dois. Então, eu concordo com os dois. Quando eu digo que é diferente aqui, pô, chegou naquela fase de... Agrega uma a outra. É, os dois somam. Mas eu fico imaginando o quanto foi difícil, pô, porque imagina, beleza. Eu, você, jogador de free fare do nada, vamos criar um time, vamos. E aí, o que que faz? Nossa. E o que que faz pra criar um time? Mano, a gente tava disposto, a gente tava disposto a quebrar a cara. E quebramos. Tipo, teve gente que trampou com a gente que roubou, superfaturou muito, em cima de várias paradas e tal, hoje a gente tem uma equipe muito foda, então o fluxo gera em torno de 150, 200 funcionários, pra você ter uma noção, tá ligado? Então, é uma empresa que é gigantesca. Se eu era um moleque que eu tinha um sonho de trampar pra sustentar minha família, imagina agora que eu sou dono de uma empresa com 200 funcionários, que cada funcionário desse tá trampando pra mim, com a intenção de sustentar a família deles, tá ligado? Então, é um bagulho assim, pô. É muito louco. Eu fico imaginando, porque tipo, querendo ou não, dois moleques na época, pô, vocês são novos ainda, mas eu fico imaginando. Ó, o Serol é mais velho, o Serol já tá na casa dos 30. O Serol já tem 30? É, entendeu? Te entendo, Serol. Eu pensei que o Serol era o mais novo, porque ele tem cara de mais novo, né? Ah, tem cara de 27. Eu nunca vi o Serol, a não ser pelo celular, uma vez só, no podpá que ele veio. Pensei que ele era no holograma, irmão, não vê esse cara. Onde tá o Serol? Tá fazendo o quê? Ele é muito foda. Ele é muito foda.